Conversa com o meu povo Catequeses sobre a Missa Tudo se encaminhou bem para que nós terminemos hoje iluminados pelas catequeses a respeito da Missa oferecidas pelo Papa Francisco que nós terminemos esta série muito importante, muito bonita através da qual as várias partes da Missa se tornaram objeto de nossa reflexão e de nossa aprendizagem A Santa Missa, imagine você um quadro O quadro tem o centro, onde está a cena que o artista quis representar E tem a moldura Vamos fazer uma comparação O centro da Missa é liturgia da palavra e liturgia eucarística A moldura são os ritos iniciais e os ritos de conclusão Hoje chegamos a estes ritos de conclusão Depois de termos vivido a liturgia eucarística Nós rezamos aquela oração chamada Após a comunhão Com a qual nós pedimos que as graças recebidas na Santa Missa nos apontem para uma vida nova e também para a eternidade Cada Missa nos faz viver de novo a paixão e a ressurreição de Jesus A Santa Missa vai terminar com a bênção em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo da mesma maneira como começou exatamente na Santíssima Trindade Sabemos que quando a Missa termina tem início o compromisso do testemunho cristão Os cristãos não vão à Missa para cumprir um dever simplesmente e depois esquecer-se Não Os cristãos vão à Missa para participar na paixão e ressurreição do Senhor e em seguida viver mais como cristãos Tem início o compromisso do testemunho cristão Saímos da igreja para ir em paz Levar a bênção de Deus às atividades diárias Aos nossos lares, aos ambientes de trabalho Às ocupações que temos Glorificando o Senhor com a nossa vida Mas se eu sair da igreja está galerando e dizendo olha para isto, para aquilo com a língua comprida A Missa não entrou no meu coração Por quê? Porque não sou capaz de viver o testemunho cristão Cada vez que saio da Missa devo sair melhor que quando entrei com mais vida com mais força com mais vontade de dar testemunho cristão Através da Eucaristia o Senhor Jesus entra em nós no nosso coração e na nossa carne a fim de podermos exprimir na vida o sacramento recebido na fé como diz uma das orações da liturgia da próxima semana depois da Páscoa Portanto da celebração à vida conscientes de que a Missa tem o seu cumprimento nas escolhas concretas de quem se deixa comprometer pessoalmente nos mistérios de Cristo Não devemos esquecer que celebramos a Eucaristia para aprender a nos tornar homens e mulheres eucarísticos O que significa isto? Significa deixar que Cristo atue em nossas obras que os seus pensamentos sejam os nossos os seus sentimentos sejam os nossos as suas escolhas sejam as nossas e isto é santidade agir como Cristo é santidade cristã que palavras fortes do Papa Francisco que fiz questão de trazer para todos nós quem exprime isso com exatidão é São Paulo quando fala da própria assimilação a Jesus diz assim fui crucificado com Cristo eu vivo mas já não sou eu é Cristo que vive em mim a minha vida presente na carne eu a vivo na fé do Filho de Deus que me amou e se entregou por mim este é o testemunho cristão a experiência de Paulo ilumina também a nós na medida em que mortificamos o nosso egoísmo ou seja que fizemos morrer o que se opõe ao Evangelho o amor de Jesus cria-se dentro de nós maior espaço para o poder do Espírito os cristãos são homens e mulheres que deixam alargar a própria alma com a força do Espírito Santo depois de ter recebido o corpo e sangue de Cristo permitamos que a nossa alma se alargue não almas estreitas e fechadas pequenas egoístas não almas largas almas grandes com vastos horizontes deixemos que a nossa alma se alargue com a força do Espírito depois de receber o corpo e sangue de Cristo em cada missa trago aqui um desejo do Papa que é também desejo meu dado que a presença real de Cristo no pão consagrado não acaba na missa a Eucaristia é conservada no tabernáculo para a comunhão dos enfermos para a adoração silenciosa do Senhor no Santíssimo Sacramento com efeito culto fora da missa quer de forma particular quer comunitária nos ajuda a permanecer em Cristo e hoje após a missa do Lava Pés em nossas paróquias nós temos até a meia noite aquele tempo de adoração para velar com Jesus e todos são convidados a dar um tempo de adoração hoje diante de Jesus sacramentado portanto os frutos da missa devem amadurecer na vida de todos os dias podemos dizer assim a missa é como um grão um grão de trigo que depois na vida como um cresce cresce e amadurece nas boas obras nas atitudes que nos tornam semelhantes a Jesus os frutos da missa estão destinados a amadurecer na vida de todos aumentando a nossa união com Cristo a Eucaristia atualiza a graça que o Espírito nos concedeu no batismo e na confirmação a fim de que o nosso testemunho cristão seja acreditável além disso o que faz a Eucaristia ascendendo nos nossos corações a caridade divina separa-nos do pecado quanto mais participamos da vida de Cristo e progredimos na sua amizade tanto mais difícil nos será romper com ele pelo pecado mortal a frequência regular do banquete eucarístico renova fortalece aprofunda o vínculo com a comunidade cristã a qual pertencemos segundo o princípio de que a Eucaristia faz a igreja unindo todos nós enfim querido irmão querida irmã participar da Eucaristia nos liga nos engaja no relacionamento com os outros especialmente os pobres educando-nos a passar da carne de Cristo para a carne dos irmãos onde ele espera ser por nós reconhecido servido honrado e amado trazendo o tesouro da união com Cristo em vasos de barro temos contínua necessidade de regressar ao Santo Altar até podermos no paraíso participar plenamente da bem-aventurança do banquete das núpcias do Cordeiro demos graças a Deus exatamente hoje quinta-feira santa pela descoberta redescoberta da Santa Missa valorizemos cada vez mais a participação na Eucaristia permaneça conosco querido irmão querida irmã daqui a pouco estamos de volta conversa com meu povo hoje é quinta-feira santa estamos na semana santa quem me acompanha de manhã aceite ainda o convite para estar na catedral às oito horas da manhã quando haverá a missa da unidade a missa da benção dos ódios e consagração do ódio do crisma a missa em que os sacerdotes todos presentes por isso que não há qualquer outra atividade nas paróquias nesta manhã os sacerdotes renovam diante do bispo seus compromissos assumidos na ordenação hoje é quinta-feira santa em todas as paróquias da arquidiocese de belém e é claro para o nosso estado afora por todos os lugares na tarde e noite nós temos a missa que recorda a instituição da eucaristia eu tenho observado em vários ambientes que muitas vezes as pessoas fazem uma pergunta então a missa da quinta-feira santa é a missa da catedral eu tenho dito quem faz essa pergunta é a grande imprensa mesmo que nós tenhamos enviado informações abundantes para todos os meios de comunicação eu quero dizer agora e todos nós que acompanhamos os nossos meios da arquidiocese sabemos disso nós temos noventa paróquias criadas essas noventa paróquias criadas todas tem pelo menos uma celebração da missa com o lava-pés hoje algumas tem mais de uma celebração isso é muito importante para a gente saber que hoje a arquidiocese inteirinha em todos os seus recantos tem esta missa do lava-pés e da instituição da eucaristia participem todos participem daquilo que acontece nesta quinta-feira santa agora as perguntas que as pessoas nos enviaram Emília Costa de Belém no evangelho de Ramos o povo estendeu suas roupas no caminho junto com as palmas queria saber o significado destas roupas estendidas você já sabe o que é um tapete não sabe então a delicadeza das pessoas não tinha tapete eles colocavam as suas roupas para Jesus passar é um gesto de profunda delicadeza um gesto bonito que as pessoas tiveram em relação a Jesus porque ele passava pela rua colocaram os mantos no jumentinho os apóstolos ajudaram Jesus a montar e os ramos e as aclamações e muita gente colocava as suas roupas porque reconhecia que aquele era o salvador que chegava que entrava em Jerusalém Sandro Rodrigues de Belém porque quando comungamos temos que receber a hoste em uma mão e colocá-la na boca com a outra Sandro eu vou tomar como já fiz em outras ocasiões uma explicação linda de Santo Agostinho ele diz assim quando você vai comungar abra suas mãos como numa concha para expressar que o seu coração está aberto para receber o Senhor que vem depois você tome com a outra mão a Eucaristia para levar a sua boca até aqui Santo Agostinho você já viu como é que fica esquisito você põe a hoste aqui e a pessoa leva a própria mão na boca você já viu como é que fica esquisito quando a pessoa pega como se fosse uma pinça então esse é um gesto bonito delicado que a igreja propõe aí a pessoa fala assim ah mas eu sou canhota então tá bom se você é canhota você faz o contrário não é isso não é o problema é um gesto prático e bonito que adquiriu um sentido muito simpático na igreja quando a comunhão é dada sob as duas espécies quer dizer a hóstia molhada no vinho consagrado hóstia consagrada vinho consagrado a comunhão é sempre dada na boca não é permitido que numa paróquia a própria pessoa tome a hóstia e vá intingir no cálice isso não pode fazer o ministro ou o padre ou o diácono saiba que não pode molhar a hóstia consagrada no vinho consagrado e entregar na mão da pessoa se torna muito complicado do ponto de vista também higiênico então quando se dá comunhão sobre duas espécies o ministro o diácono o padre molham a hóstia consagrada no vinho consagrado e dizem o corpo e sangue de Cristo e colocam diretamente na boca da pessoa Maria de Nazaré Silva não sei se estou certo ela é de Belém mas acredito que sim por isso gostaria da sua opinião levo meus três filhos nove, seis e dois anos a Santa Missa todos os domingos parabéns já estou respondendo a sua pergunta eles não entendem acredito que pela idade não conseguem ficar uma hora sentados em silêncio durante a missa já fui criticada mas nossa igreja manda aguardar domingos e festas se eu não os levar eu ficarei sim a Santa Missa e a meu ver estou eu devo educar os meus filhos na fé estou errado em ir à missa com as crianças não, está de parabéns continue a levar criança aprende é assim é indo para a igreja até o Papa já fez comentários sobre isso a criança às vezes vai andar para lá e para cá mas está aprendendo ir à igreja e é muito importante que isso aconteça portanto não está errada não, está de parabéns Rodrigo Bastos de Marituba minha mãe estava doente e tive que ficar com ela em casa por isso não participei da missa no domingo de Ramos estou em pecado imortal por isso? não então a resposta de São Vicente de Paulo grande santo da caridade ele diz assim se porventura você estiver no momento de oração e uma situação urgente de uma pessoa que está doente ou necessitada de ajuda se você saiu daquela celebração e foi atender a caridade daquela pessoa você olha a expressão dele trocou Deus por Deus viu que beleza? você você não estava ali com a presença de Deus no sacramento mas vai encontrar Deus na presença do familiar doente do pobre da pessoa que precisa ajuda é claro que você deve entender bem isso aqui não é que a gente agora vai dizer assim então não preciso ir à missa porque eu já fiz caridade com as pessoas não a gente tem que ter a maturidade necessária para aprender a fazer as coisas direitinho Rosângela Aguiar de Belém na escola dos meus filhos tem o curso da primeira comunhão de um ano na paróquia que participo a uns dois anos tem alguma diferença no tempo de preparação das crianças eu não sei qual escola que seus filhos estudam mas pode ser que a catequese de preparação para a Eucaristia tenha a fase de iniciação de um ano e depois entra no tema próprio da Eucaristia cuidado porque a gente não tem chamado de curso iniciação cristã não é simplesmente um curso então a Arquidiocese de Belém perde dois anos só que agora com esse processo de iniciação cristã nós estamos começando é mais cedo começando lá nos quatro anos e depois encaminhando pouco a pouco nós veremos que a questão da idade ou do tempo de preparação vai ser um pouco relativizada porque vai depender do caminho que cada criança vai fazer nessa catequese no estilo da iniciação cristã Sueli Bezerra de Belém o padre da igreja que frequento convidou as pessoas para participarem da semana missionária que acontecerá na igreja é a vigília a visita pastoral missionária eu até gostaria de participar mas tenho vergonha de entrar e conversar com as pessoas sobre o evangelho queria saber se estou negando um chamado de Deus eu não posso ajudar de outra forma que eu me sinta mais à vontade é claro que pode ajudar eu acho que também não faz mal algum a gente superar essa vergonha de estar com as pessoas e se a gente entra e conversa sobre o evangelho às vezes você não fala nada mas você escuta muito e isso faz muito bem para as pessoas eu todo mês eu vou ao Carmelo semana passada eu celebrei no Carmelo as monges são 15 irmãs agora no dia da Divina Misericórdia vão entrar mais duas então é uma beleza a vida do Carmelo uma alegria que só e as irmãs não saem para visitar os pobres não saem para dar catequese elas são como o que para raios de oração da nossa arquidiocese e fazem muito fazem muito Santa Teresinha nunca saiu do Carmelo e é a padroeira das missões então tem muitas formas de ajudar às vezes eu encontro pessoas quando vou às paróquias e essa semana eu fui à comunidade Nossa Senhora de Nazaré aí na paróquia de Santo Inácio de Loyola no Icuí uma comunidade bonita quando terminou a missa eu fui lá para uma sala tem uma sala e anexo à cozinha as pessoas que faziam aquelas coisas para um jantar para os padres para seminaristas ministros etc diáconos algumas delas talvez nem tenham ido à igreja para a missa prestaram um serviço muito bonito e gente chegando de casa trazendo um prato outro eu pensei meu Deus que coisa tão bonita estão ajudando estão fazendo estão contribuindo com a comunidade tem várias formas a gente fazer isso né então é bom nós estarmos atentos para saber que a igreja não joga fora nada Jesus disse no evangelho nem um copo d'água dado por amor vai ficar esquecido tudo é aproveitado tudo é valorizado na graça de Deus irmãos e irmãs boa participação na semana santa a partir do tríodo pascal que se inicia hoje a noite hoje a páscoa da ceia amanhã a páscoa da cruz de sábado para domingo a páscoa da ressurreição feliz páscoa para todos e desça sobre todos a bênção de Deus todo poderoso pai filho e espírito santo e permaneça para sempre amém a páscoa da cruz Legenda Adriana Zanotto